Rosas Loucas de Afonso Smith A rosa louca é a rosa mais singela de todas as rosas, mas é bela porque nasce nas cercas, nos caminhos e conta menos flores do que espinhos. A rosa louca é a rosa mais plebeia de entre todas as rosas. Traz a ideia a moçoila do bairro, tão bonita, com vestidos de cor, feitos de chita. A rosa louca é a rosa que se olha, sem atirar do pé porque desfolha, ela pede perdão de não ter graça. Desponta, desabrocha, encanta e passa. Estas rosas são breves e são poucas, como riso feliz em nossas bocas. Do livro Garoa Afonso Smith, nascido a 29 de junho de 1890 em Santos, São Paulo. Falecido a 3 de abril de 1964 em São Paulo. São Paulo, agremiações a que pertenceu. Academia, Paulista de Letras e União Brasileira de Escritores. Em 1963, eleito intelectual do ano em concurso da UBE de São Paulo. Bibliografia, janelas abertas, mocidade e garoa. Poesias, a marcha, o assalto, a primeira viagem, salte em bancos e datilógrafa. Romances, o reino do céu e o dragão e as virgens. Novelas, o tesouro de Cananeia e o desconhecido. Contos, além de outros, em verso e prosa, assim como peças teatrais. Rosas de Augusto Frederico Smith Frágeis filhas da aurora e do mistério. Rosas que despertais virgens e frescas. Sorrindo entre os espinhos e as folhagens. Nos roseirais sadios e viçosos. Rosas débeis que os ventos assassinam. Sois a forma e a expressão do próprio efêmero. Na luta natural, incerta e cega. Sois o instante de pausa e sutileza. Rosas que as mãos da noite despetalam. Sois o triunfo do amor e da harmonia. Sois a imagem tranquila da beleza. Rosas que alimentais meu olhar enfermo. Rosas, vós sois da terra humilde e escura. Um gesto puro, um alto pensamento. Do livro Poesias Escolhidas. Augusto Frederico Smith Nascido a 18 de abril de 1906, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, onde faleceu a 8 de fevereiro de 1965. Poeta e diplomata. Foi também editor. Bibliografia Canto do brasileiro Augusto Frederico Smith Canto do liberto Augusto Frederico Smith Pássaro cego Mar desconhecido A estrela solitária Fonte invisível E Babilônia Poesias O galo branco Memórias Além de outros em verso e prosa As duas flores de Castro Alves São duas flores unidas São duas rosas nascidas Talvez no mesmo arrebol Vivendo no mesmo galho Da mesma gota de orvalho Do mesmo raio de sol Unidas Unidas bem como as penas Das duas asas pequenas De um passarinho do céu Como um casal de rolinhas Como a tribo de andorinhas De tarde No frouxo véu Unidas bem como os prantos Que em parelha descem tantos Das profundezas do olhar Como o suspiro e o desgosto Como as covinhas do rosto Como as estrelas do mar Unidas Ai quem pudera Numa eterna primavera Viver qual vive esta flor Junta As rosas da vida Na rama verde florida Na verde rama do amor Do livro Espumas flutuantes Antônio Frederico de Castro Alves Nascido a 14 de março de 1847 Em Muritiba Na Bahia Falecido a 6 de julho de 1871 Em Salvador Na Bahia Bibliografia Espumas flutuantes Os escravos A Cachoeira de Paulo Afonso E poesias coligidas Anteriormente intituladas Hinos do Equador Poesias E Gonzaga ou a Revolução de Minas Teatro Lirismo Domingos Carvalho da Silva Ela subiu a montanha com uma rosa na mão Contemplou o mundo à distância com uma rosa na mão Depois se atirou no abismo com uma rosa na mão E foi sepultada ontem com uma rosa na mão Do livro Praia Oculta Domingos Carvalho da Silva Nascido a 21 de junho de 1915 Em Gaia Portugal Porém naturalizado brasileiro Poeta, contista e crítico Jornalista Professor e advogado Agremiação a que pertence Clube de Poesia Do qual foi um dos fundadores Bibliografia Bem amada Ifigênia Rosa extinta Praia oculta Espada e flâmula O livro de Lourdes Girassol de Autônio Poemas escolhidos A Fênix refratária A Margem do Tempo E outros Apresentou a tese A uma nova poesia no Brasil Sobre a geração de 1945 No primeiro Congresso Paulista de Poesia 1948 Rosa Amor De Guilherme de Almeida Cor de vinho de borgonha Cor de sangue coagulado Cor de beijo sem vergonha Cor de bolo de noivado Cor de giz de gema de ovo De crepúsculo de aurora De ouro velho, marfim novo Mel nudez, púrpura, amora Afinal, rosa vaidosa De que cor é o cor de rosa Do livro Rosa Amor Guilherme de Andrade e Almeida Usou também os pseudônimos De Guidal e Gai E as iniciais G, G de A e G A Nascido a 24 de julho de 1890 Em Campinas, São Paulo Falecido a 11 de julho de 1969 Em São Paulo, São Paulo Poeta, prosador e jornalista Bacharel em ciências jurídicas e sociais Em ciências e letras Eleito príncipe dos poetas brasileiros Em concurso patrocinado pelo Correio da Manhã Do Rio de Janeiro Poeta laureado por decreto-lei do governador Abreu Sodré, em São Paulo Agremiações a que pertenceu Academia Brasileira de Letras Academia Paulista de Letras Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo Associação Paulista de Imprensa e outras Bibliografia poética Simplicidade Na cidade da névoa Suave colheita Nós A dança das horas Livro de horas de soror dolorosa Era uma vez Cheirasada Narciso A fralta que eu perdi O festim Meu Raça Encantamento Alma Acaso Você Cartas do meu amor 1932 Poesia avária O anjo de sal Reunidos em toda a poesia E ainda Acalanto de Bartira Camoniana Tempo Seleção Poemas escolhidos Rua Rosa Amor E os sonetos De Guilherme de Almeida Além de outros em prosa E traduções diversas Forme lei 337 De 10 de julho De 74 Promulgada pelo governador Laudo Natel Foi instituída Como letra do hino oficial Do estado de São Paulo O poema Hino dos Bandeirantes De Guilherme de Almeida Entre a flor e o tempo Segundo Lupe Cotrim Garaute A rosa é o tema puro e sem mistério Da importância da vida por si mesma Tudo que é belo, denso ou mais etéreo É um valor de existir Embora em erra uma paisagem Pois da terra mais selvagem A vida se constrói E seu desejo é este De possuir todo um céu Na própria imagem Ao ser mais bela Que a beleza É um êxtase do eterno Além de qualquer dogma e seita O divino no humano sobrevive Nessa ideia da forma enfim perfeita Que a beleza da rosa nos revive Mesmo se a carne Em pó tiver seu fim Valeu viver de uma beleza sim Do livro Entre a flor e o tempo Nupi Cotrim Garaude Nome literário de Maria José Cotrim Garaude Gianetti Falecida 16 de março de 1933 em São Paulo São Paulo Falecida a 18 de fevereiro de 1970 em Campos do Jordão São Paulo Poetisa e professora universitária Bibliografia Raiz comum entre a flor e o tempo Cânticos da terra O poeta e o mundo E em ventos Santidade das rosas De Nilo Aparecida Pinto É tal o meu deslumbramento ao vê-las Que se hoje as busco em noites carinhosas Há rosas que rebrilham como estrelas E estrelas que florescem como rosas Busco-as assim Assim hei de querê-las Mas fitando as estrelas luminosas Percebo sem o intuito de ofendê-las O meu amor mais puro pelas rosas Quero-as mais Por julgá-las nas clausuras Das verdes hastes Monjas prisioneiras Pois se rosa do céu Pelas alturas É Santa Teresinha A flor das freiras Vejo na rosa Irmã das monjas puras A Santa Teresinha das roseiras Do livro Roteiro do deslumbramento Nilo Aparecida Pinto Nascido em 1917 Em Caratinga, Minas Gerais Falecido em 1974 No Rio de Janeiro Rio de Janeiro Poeta e jornalista Agremiações Aqui pertenceu Academia Mineira de Letras E Academia Espírito Santense Dos Novos Da qual foi fundador Bibliografia Poética Meu Coração Em Cantigas Trovas Canção da Amargura Sem Fim Poesias Escolhidas Música da Fonte Rosa de Saron E Outros Música da Fonte